O que que eles têm de igual, tá? Ciclotimia com tipo 1, tipo 2. Deficiência funcional, quase similar, tá? Histórico familiar de transtorno de humor. O que que tem de diferente? Bom, ciclotimia apresenta frutuação, né? Sustentada, que é tipo alongada ou a duração quase todo dia, a maior parte do dia, e assim por dois anos, um ano, etc, né? E transtorno bipolar tipo 1 e tipo 2 é episódica. E aí, por incrível que pareça, nesse caso, o bipolar tipo 1, tipo 2, se remite mais rápido do que ciclotimia, tá? E a natureza crônica de ciclotimia vai fazer com que tenha mais comorbidades associadas, tá? Bom, e aqui é assim, pelo DSM, você não vai conseguir fazer distinção usando o critério de um ou outro, tá? Você vê que ciclotimia não preenche quando tá, você considera que ela tá em hipomania, não vai preencher totalmente o critério, tal, etc. Mas a questão é que, como é que fala? Duração e persistência e ciclagem está bem mais específico do que o relacionado específico ou outro relacionado não específico, tá? Hipótese de especialista, novamente, o transtorno ciclotímico pode ser um pródomo para desenvolvimento de bipolar tipo 1 ou 2? Pode ser, tá? A gente não sabe. Bom, agora vamos falar um pouco com as outras patologias, tá? O que que transtorno bipolar, enquanto tá em fase, enquanto tá em fase, tá? Principalmente de mania ou hipomania, tem de igual com TDAH. Tem distraibilidade, fala acelerada, agitação psicomotora, impulsividade, né? Por exemplo, às vezes a gente fala de, tipo, comportamento inadequado, pode ser que ela seja apenas fruto de querer agradar em certos momentos e é impossível, não pensou na consequência. Busca de prazer sem pensar em consequência, também a gente vê tanto o episódio de hipomania, mania, mas a gente consegue ver que também os TDAH podem apresentar isso, principalmente aquele que chega à adolescência, ele tem mais instrumento e ele quer experimentar coisas novas, tá? O que que eles têm de diferente, tá? Obviamente, humor eufórico, grandiosidade, não que o TDAH possa não ter, tá? Não possa ter, desculpe, tá? Mas é diferente, é pouco, né? E grandiosidade, diminuição de necessidade de sono, né? Não dorme, não sente cansaço e abundâncias de ideias novas. O TDAH já esqueceu o que ele tinha pensado. Eu pensei uma coisa que eu vou fazer, mas eu... O que que é mesmo? Ah, vou pensar outra coisa, tá? Isso é mais ou menos isso. Claro que, veja bem, o TDAH pode ter comorbidade com transtorno bipolar. E aí a gente tem que valorizar que é uma piora disso, tá? Do que ele já tinha, tá? Algumas coisas interessantes, tá? Então, tem sintomas que podem causar confusão entre mania e TDAH. Então, assim, progressão de sintomas de TDAH na adolescência, que inclui oposição, desobediência, comportamento explosivo, e no contexto da escola e tal, assim, pode confundir, a gente precisa tomar cuidado, tá? Agora, e aquele que tem também transtorno de linguagem? A linguagem não pragmática, a distração, a dificuldade de leitura em criança, eu posso confundir como fuga de ideia, aceleração, porque eu não consigo ver alguma coisa. E as alucinações na turma, que é muito, entre aspas, né? Assim, achar que viu, são aquelas muito ansiosas, pode acontecer também, tá? Tá? Bom, transtorno de conduta, curso contínuo, sintomas não constantes, tal, e bipolar episódico, tá, gente? Grandiosidade, humor eufórico, tal, etc. Transtorno de conduta tem uma evolução, quer dizer, não é episódio, ele simplesmente dura mais, tá? Tá? Bom, e transtorno de ansiedade vezes transtorno bipolar? É mais fácil falar sobre comorbidade, mas tudo bem, vamos para o diagnóstico diferencial, tá? Bom, o que que tem de igual? Hiper excitabilidade, desregulação emocional, irritabilidade, distúrbio de sono. O ansioso, né, não dorme, fica pensando em um monte de coisa, tal. O que que tem de diferente? O ansioso tem uma irritabilidade crônica, não é episódica, gente, vocês vão cansar de ouvir isso, tá? Inquietação crônica, concentração prejudicada devido às preocupações. É isso, o mais comum, na verdade, era comorbidade, porque pelo menos 50% ou mais, geralmente, corre junto com o transtorno de ansiedade. São comorbidades concomitantes, inclusive, tá? Bom, e aqui, o resumão, então nós temos a lista da mania, humor eufórico, irritabilidade, hiperatividade e agitação, aumento de extraibilidade, fuga de ideia, grandiosidade, falha no juízo. E vocês vão ver que depressão, pega alguns sintomas, TDAH, pega outros, TOD e tal. Mas, gente, humor eufórico e grandiosidade, eu acho que estava lá em cima, um negócio vermelho que caiu em algum momento, tá? Era pra ser humor eufórico e grandiosidade só tem mania, tá? Ou hipomania, tá? Bom, e agora vamos falar de transtorno disruptivo de desregulação de humor, TDDH, tá? Verso os bipolares. Bom, TDDH não é episódica, tá? O transtorno bipolar não se limita a uma faixa etária que foi colocado no critério diagnóstico. Eles pedem para que seja mais de 6 anos para não confundir com os casos que foram mal educados de verdade, tá? E antes dos 10 anos para dizer que começou na infância e adolescência, tá? E o TDDH tem curso crônico, ou seja, sintomas duraram pelo menos um ano para diferenciar de situações agudas de estresse, tá? Eu tô olhando agora, tá? E uma coisa que precisamos saber é, o TDDH é um diagnóstico que começou a ser pensado, criado mesmo, né? Para diferenciar de transtorno bipolar, tá? Então, já falei, eles são crônicos, não é episódico. E interessante é que, na verdade, a evolução de TDDH é diferente. Normalmente, ele não vai só, não é? É diferente dos não especificado, relacionado especificado e outros não especificado, que ela vai caminhar para bipolar. Bipolar, aqui não, ela aqui varia, pode até ser bipolar, mas pode ser, tornar um adulto ansioso, um adulto depressivo, na verdade, aqui que aparece mais, ou então de explosão intermitente, tá? Bom, esquizofrenia, tá? Psicose, então, às vezes você, o mais grave, sim, bipolar pode ter sintomas psicóticos, pode ter depressão psicótica, então, a distinção que a gente mais se preocupa é a esquizofrenia. Esquizofrenia, instalação insidiosa, mania episódica, novamente, ausência de pressão na fala, ou fuga de ideia, e tem sintomas negativos, tá? E o bipolar, o bipolar pode até ter delírio, mas é um delírio de ser invejada, etc, tal, mais nessa linha, tá? Aqui, dá para a gente ver melhor, né, que pode, sim, realmente ter um grupo grande de sintomas, mas o que distingue é a grandiosidade e a euforia, tá? Durante o episódio depressivo. Durante o episódio, desculpe, durante o episódio de mania ou hipomania. Durante o episódio depressivo, realmente é mais difícil, tá? E, só para a gente poder completar sobre a esquizofrenia, né, aqui está mostrando que a avaliação neuropsicológica, também as crianças de esquizofrenia de início precoce e de transtorno bipolar apresentam, na verdade, os mesmos tipos de déficit de atenção, só que com esquizofrenia é bem pior, tá? E, transtorno de personalidade borderline, tá? O que eles têm de igual? Oscilação de humor, auto-lesão deliberada, tentativa de suicídio, crise de ansiedade, insegurança de separação, instabilidade, impulsividade, certo? Então, fica hipossexualizado, gastos excessivos, tá? Habilidade social inadequada, explosão de raiva, tá? Tudo isso parece o tipo 2, né? Imagina como é difícil, tá? E, de fato, no estudo, esse é um estudo realizado com adulto jovem, tá? Porque não tem estudo que pesquisa crianças borderline ou adolescente. Mostra que bipolar tem, assim, humor alterado, mais energia, problemas, episodicidade, isso nós já tínhamos falado, tá? Os principais fatores de diferenciação entre transtorno de personalidade borderline e tipo 1 ou tipo 2. Histórico familiar, tá? É diferente, ou pode ser diferente, quer dizer, salvo aqueles casos que realmente tem as duas coisas. Veja bem, às vezes a gente encontra pacientes que têm transtorno de personalidade borderline e transtorno bipolar tipo 1, né? Curso da doença em bipolar, sintomas são episódicas. Em borderline, os sintomas não remitem de forma prolongada. É difícil você encontrar alguém com traço de personalidade e que sintomas, qualquer um que seja, né? Principalmente borderline, remite por mais de 1 mês, 2 meses e tal e depois volta. Isso não tem, tá? Agora, diferença no feminonologia no estado de humor. Bipolar e instalação de mudança de humor são grave, espontânea e episódica. No borderline, há mais momentos de dissociação com desencadiante. Normalmente é possível se localizar um desencadiante, um gatilho que puxou aquilo, tá? E fatores de relacionamento, o borderline tem muito mais dificuldade de manter alguma coisa, tá? E aqui eu acho importante estar falando com vocês também, o outro subtipo que está no DSM, que é de transtorno relacionado por substâncias ou medicamentos, tá? Esse é o desenho de um caso que nós atendemos no... que eu atendi no HC, tal, e que assim, chegou bem deprimida, iniciamos com antidepressivo e depois vimos que ela teve ativações, teve sintomas francamente uniformes, com ideia de festa, para contar para o pai que o vovô não morreu, que na verdade ela viu um fantasma do vovô. É umas coisas bem bizarras, tal. A gente tirou a medicação, não melhorou, entramos com o estabilizador, tá? Eu acho importante trazer exatamente esse caso, veja bem, por medicação pode acontecer com vários tipos de outros medicamentos, mas, assim, eu sempre converso com colegas, psiquiatra infantil, a gente anda meio preocupado com o pessoal usar muito antidepressivo, sem se preocupar, sabe o que pode acontecer, tal, tá? E aí, e diferença com o uso de substância? Bom, a gente vai ter que ver, fazer uma boa história do curso temporal que aconteceu, isso pode ser com drogas, né, no episódio de intoxicação, abstinência, pode precipitar sintomas de mania, os comportamentos de risco associado à mania também pode aumentar o uso de droga. Mas, vamos fazer um testezinho e acho que fica tudo mais fácil, né? Ou fazer uma abstinência, né, período de abstinência. Aqui tem os transtornos relacionados devido a outras condições médicas, temos condições que assemelham ao quadro de mania, tá? Epilepsia, temporal, etc. E condições que aumentam a ciclagem de humor, que são o uso de medicamento.